603, portanto, Magda, aquilo que a gente pediu durante o programa aconteceu. Guto, Ruschel, Pitorino, nossos telespectadores, muito obrigado pela companhia. E você agora, a partir de agora, fica na companhia de Paulo Sérgio Pinto, do Pampa Debates. Aqui, a notícia não para. Paulo Sérgio. Obrigado, Magda Beatriz. Parabéns pela nossa atualidade Pampa Especial. Um dia muito triste, uma semana muito triste, talvez o mesmo mais triste das nossas vidas, no ano mais triste das nossas vidas, porque em termos climatológicos, nada foi pior do que estamos vivendo, vivenciando. Eu jamais imaginei que pudéssemos chegar a um momento tão drástico com cada gaúcho. Um dia de tristeza para todos nós, mas um dia de tristeza não é só para os gaúchos, um dia de tristeza para o Brasil. Tanto é que trouxe já, por duas vezes, autoridades do governo federal, desde o presidente da república, ministros, para união com o governo estadual e os governos municipais, para tentar amenizar o que está acontecendo agora e o que vai acontecer futuramente. O momento é de salvação, de salvamentos. O momento é de acolher as pessoas que estão desamparadas, que estão nos desabrigos. E o momento, acima de tudo, é preparar tudo para o que vem pela frente e talvez ainda seja o pior o que vem pela frente. Nós temos que reconstruir praticamente todo o Rio Grande do Sul. Portanto, nós temos hoje aqui uma série de autoridades dos mais diferentes setores para debater este momento trágico do Rio Grande do Sul. Só talvez não seja o momento mais trágico em termos de acontecimento geral, porque tivemos a boate Kiss, que até hoje causa dor e vai causar dor pela vida inteira. Este momento climático que vivemos aqui, este sim é o maior. E o general Hertz me disse isso há pouco aqui. O general Hertz Pires do Nascimento, comandante militar do Sul. É a maior operação já realizada pelo Exército Brasileiro. Eu acredito que, em âmbito nacional, nada está sendo igual ao que estamos vivenciando aqui de 9 Hertz. Eu diria que é a maior operação das Forças Armadas.